O gol sala-pró da segunda rodada da LNF não poderia ser outro. Logo no primeiro jogo, já estava decidido. Na goleada do Marreco sobre o Taubaté, o que não faltou foi golaço. Mas o do Guilherme foi de outro patamar. A jogada já começa com um lindo lançamento de três dedos. Aí vem a matada no peito e o giro do camisa 9 já emendando esse voleio. Um voleio espetacular para o fundo do gol. Golaço! Um espetáculo de gol para honrar o gol sala-pró da segunda rodada da LNF.